Oi, todo mundo! Hoje eu vim aqui pra continuar aquele vídeo de comprinhas da Nupro Boutique que chegou a minha segunda caixinha que eu tinha encomendado no mesmo dia, que eu tinha comentado pra vocês e se eu soubesse que chegaria alguns dias depois, eu nem tinha feito aquele primeiro vídeo eu teria esperado pra fazer tudo junto e enfim, esse vídeo vai ser super rápido porque são produtinhos que eu não tenho muito o que falar então eu vou mostrar só pra vocês mesmo e não é muita coisa bom, vamos lá eu comprei 6 pares Cílios Postiços da Red Cherry tá tudo adinho foram 6 pares vou mostrar pra vocês os modelos vou começar com esse daqui, que é o que eu tô usando que é este daqui gente, ele é lindo lindo, 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 que é o modelo 76 que ele é incrível acho que vocês vão estar conseguindo ver, assim, visualizar direitinho mas é um efeito muito bonito que dá este daqui eu adorei o modelo 76 peguei o modelo 12 que ele é bem natural assim, ó, super natural não dá aquele efeito drag o outro é... que eu peguei é o 218 que eles... são mais assim cruzadinhos eu tenho um... já um modelo parecido com esse daqui gosto bastante eu vou tirar foto de todos e postar lá no blog, ok? peguei o modelo 100 gente, olha isso daqui olha o tamanho desses cílios postiços meu Deus eu vou parecer que eu vou estar com um espanador na cara quando eu botar esse daqui enfim, ele é gigante gigante peguei o 20 que ele é bem parecido com o 12 só que ele é mais cheinho ele não é tão natural ó e peguei o 213 que é bem parecido com o 218 só que ele é mais curtinho ok? eles custam 2 dólares e 50 centos é uma coisa assim muito baratinha e eles são ótimos como eu já estou usando um eles são assim... a haste deles a haste que gruda os pelinhos ela é bem, bem, bem assim emoliente a gente não tem dificuldade nenhuma pra aplicar e aqui fala que ele é 100% cabelo humano então a gente vê até pelos pelinhos que eles são bem macios são bem naturais mesmo eu adorei eu acho que vale muito a pena esses cílios e obviamente como eu não tinha que acompanhar os cílios e eu queria muito eu comprei a cola do U essa daqui é a transparente aquela branquinha, né? que fica transparente quando é aplicada ela é assim eu ainda não usei eu apliquei esse cílio postiço esse cílio postiço mas não foi com a sacola até porque agora é de noite e eu vou terminar de gravar o vídeo vou ter que tirar a maquiagem e todo mundo fala que a sacola é muito boa e eu não quero estar sofrendo pra arrancar os cílios da minha pálpebra enfim, eu tô louca pra testar ela porque eu tinha um grande problema com colas pra cílios postiços porque eu saía e não dava nem metade assim da noite o cílio já tava descolado um problema e por último eu peguei duas coisinhas bem básicas peguei dois gloss da Elf pra experimentar mesmo porque era um dólar e dezcentos ou cada gloss então muito barato menos de dois reais ou dois e pouquinho por um gloss eles são assim ó desde que a gente gira embaixo vai saindo o produtinho em cima ó é numa esponjinha pontinha bem diferente eu fico impressionada que é o tamanho da embalagem pra isso daqui de produto se fosse tudo isso ainda até era um pouco justificado mas é bem pouquinho que vem e esse daqui é o Pink Lemonade o namorado no telefone pois é então eu ainda nem experimentei esses gloss eles chegaram hoje pra mim eles vêm direitinho todos embaladinhos na embalagem original ó a gente gira aqui e começa a sair eles tem um cheiro de chicote de menta muito gostoso eles saem aqui por essa esponjinha vou mostrar aqui pra vocês ele é bem transparentezinho ah não é não é só o primeiro pouquinho que tinha vindo transparente ele é bem arrugado é namorado é bateria da câmera bom vamos tocar o vídeo que tá no finalzinho a gente vai aqui com o meu Jayceau Pink Lemonade que é esse tom de rosa assim bem bonitinho e esse daqui é o Baby Lips ó a gente vai girando e vai saindo o produtinho pela esponjinha é um tom esse sim é um tom bem mais transparente ó então rosinha bem clarinho ele tem um cheiro de chicote de menta muito gostoso muito gostoso eles custam um dólar e dez centos como eu já disse super baratinho o cheiro é gostoso depois eu vou testar a textura eu posto fotos lá no blog e frete bom o frete dessa encomenda aqui deu em torno assim de doze treze dólares pra vocês verem que é mesmo o peso da encomenda que influencia os cílios postiços são bem mais levinhos eu comprei basicamente cílios postiços aqualhinhos dois gó e na outra encomenda teve a paleta que ela é bem pesadinha por isso que deu bem mais caro e bem salgadinho o frete venhamos e convenhamos então foi isso mesmo vídeo só pra dar uma complementada como eu tinha dito que eu ia mostrar quando chegasse a segunda caixinha foi super rapidinho mas é isso aí espero que vocês tenham gostado grande beijo e até o próximo vídeo gente só uma observação acabei de aplicar o blog a textura dele é bem gostosa não é peguenta tem um gostinho de menta e um cheiro de menta muito bom eu adorei é isso aí tchau